E aí, filha de nada, bem-vindos ao canal Pai Também Joga, Joga Não Joga! Seguinte, hoje já vou falar direto com vocês Pai, você tá sumido desse canal, você não posta mais? Não, esse canal aqui, galera, não tá mais fumegando Eu não tô mais postando Fortnite aqui Eu vou mostrar tudo o que vem acontecendo na minha vida E vocês têm que ver agora duas coisas importantes Sua chance de ganhar PC Gamer, Playstation, várias coisas legais Pics e muito mais E outra coisa legal, meus outros canais que você tem que acompanhar Então assiste o vídeo inteiro, não pula nada Pra você entender como você vai fazer pra ganhar um PC Gamer É muito simples Primeiro de tudo, link já está aqui na descrição Você vai seguir a minha Twitch, onde eu tô fazendo live E a loja nova começa agora dia 21 de janeiro, tá? Vai começar a loja nova, você segue aqui o Pai na Twitch Vou usar o Tifu aqui como exemplo Você vai ter o coraçãozinho, você clica Ó, tô deixando de seguir Você clica Seguir E depois você clica aqui em Ativar Tuas Notificações Ativa, beleza? Ativa as notificações, daí ativa no teu celular Tudo já está seguindo Como que vai funcionar a loja? É muito simples, galera Não tem um horário fixo as lives Por isso é bom você ativar o sininho E até deixar no teu celular ativado lá Pra você conseguir formar pontos Como assim? Cada 10 minutos que você assiste Você ganha 10 pontos Isso é hoje Pode ser que isso mude os pontos Pode ser que aumente Pode ser que diminua E cada vez que você virar sub O sub é muito barato, galera Olha aqui, ó Pra você virar sub É... Aqui, ó Quer ver? Cadê? 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 Pra você virar sub 7,90, galera Você vira sub E ganha dobro de pontos Então, às vezes, se você ganhar 10 A cada 10 minutos Você vai ganhar 20 Formando mais Pie Points E o que você faz com Pie Points? Você troca por prêmios aqui, ó Na nossa loja Clicou na loja Vai abrir aqui A nossa nova loja Você vai juntando E vai trocando por prêmios Temos PC Gamer Microfones Temos Picks de 500 reais Controle de Xbox Controle de Playstation Gift Cards Valorant, muito Picks A 500, 100, 100, 100, 100 Picks Aqui você manda o Picks Resgatou aqui, ó Clicou, resgatou Pá! Mandei pra você Funko do Fortnite Skins do Fortnite E esses Funkos também Podem ser trocados por Picks Muito Picks E outras coisas que vão entrar Vai entrar ainda aqui na loja Gift Cards de Playstation Gift Cards de Xbox Muita coisa legal E é simplesmente O que que é? Você assiste Ganha pontos Troca por prêmios Lembrando que é sub 7,90 por mês Você ganha o dobro de pontos E a hora que você virar sub Você ganha 500 pontos Beleza? Ô pai Por que você não tá postando mais vídeo Aqui no pai também joga Esse canal tá bugado Tá bem claro aqui Que ele tá bugado Ele não entrega notificação mais Então eu criei um novo canal Pai do Fortnite Você pode clicar aqui Novo canal Tô postando aqui Fortnite aos pouquinhos Voltando aqui Beleza? Pai do Fortnite Se inscreva O link também tá na descrição Ou você pode vir no próprio canal Pai do Fortnite Aqui vai estar aqui Todos os meus canais Tem o pai também vloga Que tá com mais de um milhão Que é o meu canal de vlog Que eu mostro minha vida Aqui em Orlando E Reacts Tá bombando Mais de um milhão E oitenta mil inscritos No pai também vloga Tem o pai também Joga 2.0 Que é jogos mobile E Roblox Outros jogos também Tá com duzentos mil A gente bateu agora Tá? Tem o pai do Fortnite Você que já é adulto Não joga mais Quer saber sobre investimento Tem o pai NFT Onde a gente fala Sobre jogos em criptomoedas NFT Que tá dando muito boa Tá tendo bastante sorteio Pra galera do Telegram Também vai ter um sorteio De fazenda De conta de bomba e cripto Então você que é mais adulto Né? Mais de dezoito anos aí Quer saber sobre essas paradas De investimento Recomendo esse meu novo canal Então cara Não estou parado O que realmente está parado É o pai também joga Esse canal aqui parou mesmo Tá? Porque ele bugou E tudo mais Teve aquela Não entrega notificação Não recomenda mais Mas estamos muito firmes E fortes com esses outros canais Aqui Pra galera que gosta de Fortnite E tudo mais E além de tudo A nossa lojinha Na Twitch Então siga Ativa o sininho As lives podem acontecer De manhã De tarde De noite Qualquer momento Porque assim Como eu gravo pra muitos canais Como vocês viram Eu tenho muitos canais A hora que sobra o tempo Eu vou querer me divertir Eu vou lá e abro o live Beleza? Então acompanha também O nosso Instagram Que você não perde nada Tudo eu posto nos stories E a gente está morando aqui em Orlando Então você também pode viver Como é a nossa vida em Orlando E é isso Só passei pra dar esse recado pra vocês Se inscrevam em todos os canais Link na descrição Muito importante acompanhar A live na Twitch Pra você que quer ganhar Um PC Game Ou ganhar um Pix de 100 reais É muito fácil Ganhar Muita gente já ganhou Nas outras lojinhas E agora a sua chance De ganhar também Tá bom? Participe pro nosso Telegram Se você quer saber Se você quer saber sobre NFT E participar dos sorteios De NFT E tudo mais Também É isso Tá bom? Beijo filha Joga ou não joga Fui Tchau Só passei pra dar esse recado Pra vocês Fica ligado Até mais Fui É nóis Olha lá Olha lá Tô indo Tô indo Fui